Vamos lá O cara do metal Aqui no bonde Na turnê com o Rage My Eyes Estava fazendo shows com o Angra Vamos falar com a gurizada Fala Pedro Pedro Como é que está aí? Como é que está dormindo no ônibus? Senta lá Dormir no ônibus é difícil né Todo mundo gritando Todo mundo gritando Acorda Pedro Aí é difícil Mas como é que está aí? Já fez turnê com o Angra antes? Não, na primeira Está curtindo? Os caras do Angra são massa São massa, só passeio deu oi Mas o oi deles foi massa Foi massa? É isso Levou um oi assim Um oi legal né Isso que importa Mas assim Ontem por exemplo estava lotado Sold out No Opinião Porto Alegre Isso é um sonho meu tocar no Opinião Lotado assim Foi um sonho teu também Ah, isso daí eu faço todo o final do silicone Não, já toquei no Opinião Bem lotado assim, mas não tanto quanto ontem Tinha muita gente Não conseguia nem caminhar né É, estava foda Teve um cara que tentou fazer Roda Punk E os caras meteram o pau no cara Os caras foram putos Ah, que Roda é Power Metal? Não é muito Só se o cara for com uma espadinha e um cavalo Assim Aí o cara entra no meio Eu até olhei porque eu tenho um radar de Roda Punk Se não é Aras entrar não Os caras estão putos ali com o cara Tem um monte de casal ali O cara vai chegar empurrando a mulher do carro É Bom, mas então Acho que é isso por enquanto É isso aí por enquanto Acordei Acordou o Pedrinho Tipo em frente aqui Depois a gente acorda ali Vá com o Gaiteiro Salve Bom dia Bom dia Bom dia Como é ser um Gaiteiro do Metal? Gaiteiro do Metal Olha minha primeira tour aqui Primeira tour como Gaiteiro do Metal? Como Gaiteiro do Metal Tá curtindo? Muito, muito E tu já tinha tocado na Opinião Notável? Não Não? Não tinha tocado E a única experiência tocando o Metal Foi com o Age My Eyes na abertura do Iron Ball Eu acho que uma das únicas experiências da face da terra De um Gaiteiro tocando o Metal É possível É possível Uma situação que eu nunca E como é que é assim? Tu entra no palco E os caras É Gaiteiro O cara nem tocou ainda Os caras muito loucos assim É legal ou é Ah, eu não sou tudo isso Eu sou apenas um Gaiteiro Como é que é o sentimento? É uma mistura de sentimentos E claro, contem na Opinião em Porto Alegre Porque se é em Porto Alegre tem um lance Vai riso, legal hoje e tal O pessoal vibra mais Mas eu te confesso que antes eu tinha medo Mas vai ser a reação da galera Será que vai receber bem e tal Os metaleiros ignorantes assim Que coisa é essa? É o que o cara tá fazendo aí Aqui é só Def Metal Não é dessa turma que eu vou sair daqui É mano É o contrário O pessoal acha muito a f*** Super bem É um negócio que falta né O pessoal quer fazer Folk Tem bandas Assim, não querendo falar mal Tem bandas que fazem Folk Metal por aí Pro Folclore Europeu Não pro Folclore daqui Claro, não que não tenha influência europeia No Folclore daqui Mas é um negócio que tá na nossa raiz É uma mistura que eu acho que falta dos dois lados Tanto botar, inserir né O Folclore Gaúcho no metal Não só Gaúcho Como inserir o metal também na música Gaúcho Ainda é uma mistura que se faz muito pouco O rock já se fez bastante né Nos anos 70 ali Mas depois teve uma época Entraram com uma regra no CTG Que não podia guitarra Que é um meio muito tradicional Quiseram voltar aos anos 1800 Exatamente A Idade da Pedra É, se for pra voltar assim então caga no mato Tá esperando que... É verdade E hoje a gente vive num mundo né Onde tudo se conversa Dos CTGs Já tocou? Já, é O meu meio de atuação principal é esse E lá não tem assim 1400 pessoas assim? Um pouquinho menos? Cara, até tem dependendo do evento assim Semana Farroupilha, Parque da Harmonia e tal É, já tocou em show grande assim Só não na opinião Só não na... É, com metal não, já toquei em outras coisas assim Pode crer um gaiteiro experiente Um gaiteiro não Mas eu tô indo na música nativista assim né Faço diversos trabalhos que aí É isso aí então É isso aí É isso aí O cara do metal Ô Magnus, dá pra falar contigo? O cara até se preparou, botou a camiseta Ah sim Ah não tapa, deixa aí Eu vou botar um óculos Grande guitar Melhor guitarrista da Rage In My Eyes É, o melhor da Rage In My Eyes Melhor guitarrista atual da Rage In My Eyes Na minha casa Só tem um agora Fala Magnus Como é estar participando de uma turnê assim Com a maior banda de Power Metal do Brasil? Cara, eu sou até meio... Acho que pra falar sobre isso É uma coisa assim engraçada Porque eu sou fã do Anger desde quando... E eu fui no Microsoft Music em 94 Quando eu morava em São Paulo E pegava o tolo fã do Anger Quando eles lançaram o Angel's Cry E eu tenho até guardado o tolo fã até um Então eu sou um... Ah, eu diminuo muito o trabalho dos caras E eu também fiz a abertura da turnê do Rebirth Com uma outra banda que eu tocava Na minha opinião Ah, não... Essa mesma turnê Não foi com... Eu achei que era com o Celerato Não, era com o Celerato Ah, sim A gente tava falando sobre essa banda ontem Isso Então era Mas... Vocês já tinham feito uma abertura Mas não com essa banda Olha, nossa Eu cheguei a abrir o over também com o Celerato Ah, com o Celerato é o Rolutre Nós fizemos umas três aberturas Mas... E é um pouco diferente, né? Porque vocês que estão organizando alguns... E essa aqui é uma tour, né? É, uma perna de uma tour São três shows seguidos e vendados Nunca foi assim E outra desse aqui A gente tem todo um aparato Uma equipe técnica, né? Coisas que antes, quando a gente abria Era mais no peito e na raça, né? Agora eu já tenho não saber Ah, o som tava muito foda lá De vocês lá O som de banda, assim Essa é uma atração mesmo, não é? Banda de abertura, tá ligado? E o público recebeu assim também, né? O vocal de vocês falou Ah, tá acabando o show todo mundo Ah, que pena Isso é legal, né? A satisfação de que a gente tá fazendo o nosso trabalho bem feito Exatamente Tu tava meio nervoso ou tava tranquilo ali? Ah, na minha opinião eu tava um pouco nervoso Se tocar em casa assim o cara fica meio, né? Em Floripa foi um pouco mais tranquilo Agora em Curitiba vai também ser mais tranquilo ainda Vocês tavam falando com o Matheus Sobre a questão da... Da guitarra, né? Que seria do CTG que foi proibido, cara Mas eu lembro que eu vivi isso Porque quando eu comecei a tocar Eu toquei com o meu tio Que... o Teixeirinha Filho Ele tocava música Toca até hoje, né? Música que eu não vou, né? Música tradicionalista E naquele período A Tia Music tava muito forte E Tia Music tem guitarra Sim, eles tavam roubando a cena E tavam... Aliás, um salve aí pro Marcelo Dutier Que é meu amigo Conheço ele lá do... Ah, legal! Fiz um trabalho pra ele, cara Pio, a gente... A gente... Conhece ali o Cobaio... Isso, o Cobaio Dutier E tal... E o... Lá tá o Marcelo Dutier Tá direto lá... Que legal! Conheço ele aqui... Poxa... Salve aí pro Niqueli também... É grande... Então, cara... É... O foda é que foi isso, né? Cara... É algo assim que... É difícil de opiniões, né? Tipo... Era um... Tava muito forte o Team Music ali... Então daí os patrões... É pro CTG... O que manda o nome é patrão... Os patrões do CTG... Eles... Eu acho que se reuniram e tal... E... Decidiram por... Deixar algo só mais tradicional... Pra que não morresse a tradição... Ah... Uns que defendem isso... Outros que não, né? Eu não tenho opiniões sobre isso... Mas enfim... Eu achei muito engraçado... Porque eu não sou desse... Desse tempo... Nem dessa cena... Não tava ligado nisso... Aí... Eu sabia que tinha sido proibido o que tava... Eu não sabia muito o contexto... Aí o Marcelo do Team me disse... Bah... O pessoal do Galdério... Pra... A gente é os inimigos... Os posers... Os cara que... Que não são o Galdério de verdade... Não sei o que... Eu achei isso muito engraçado... Porque a gente pensa que é só no metal que os caras metem essa... De... Ah não... Isso aí não é metal de verdade... Os true... Mas tem até no Galdério, né? Engraçado isso... É verdade... Assim... Acho que em qualquer meio assim... Tipo... De som assim... Tem um pouco de preconceito... Felizmente... A galera tem que aceitar a modernização das coisas, né? Se não... Que nem eu disse... Vai cagar no vato... Se tu quer que não tenha guitarra... Tá ligado? Que quer que seja 1800... Exatamente... As coisas se renovam, cara... Que a gente consiga... É... Isso em qualquer tipo de som... Que tem que... Cativar novos públicos, né? Se tu não se estagnar... Vai morrer... As próprias bandas de metal vão se renovando... Às vezes tinha um estilo... Tinha um nome diferente e tal... Aí... Foi mudando... Aí já mudou os membros... Já mudou o nome... Mudou o estilo... Já se atualizou... Pegou uma pegada mais... Progressiva... Não tão... Power tradicional... Aí já meteu o... Folk e Galdério... E tá indo pra um caminho... Muito interessante... Que eu não vi mais ninguém fazendo... Tá ligado? Gente fazendo quase... Tipo... Terra Mística... Mas eles é mais latino, né? Sim... Vocês estão conseguindo pegar bem o... Galdério e misturar com o metal... Eu acho isso muito massa... Legal... É um negócio muito necessário assim... Já pensei eu em fazer... Já até fiz ali com o metaleiro... Fundo da grota... Versão metal... Mas não... Nunca fiz assim... Levando a sério... Assim... Vocês estão... Botando fé assim... O Galdério... Tá tudo indo pro... Tá dando uma cara... Muito... Quando o cara faz uma coisa diferente, né? O cara se torna necessário... Porque ele é o cara que inventou um negócio, né? Então... Tipo... Hoje sim eu penso... Ah... Banda que... Que tem gaita e metal... Rage My Eyes... Não tem mais nem outra banda que eu penso nisso, tá ligado? É... Esse é o objetivo, cara... Porque a gente tava tentando... Nós estamos super lutando... A gente quer fazer alguma coisa diferente... A gente quer fazer algo que... Que realmente... Porque a história conta isso, né? Quem fez coisas diferentes... Quem que foram os pioneiros a fazer alguma coisa assim... Conseguiram chegar em algum lugar... Então... Foi esse o objetivo... O que que a gente podia fazer? Pô... A gente viveu isso... Respiramos esse tipo de música, né? E até agora não foi feito de outras formas... Vamos fazer a nossa... Vamos fazer essa ideia, né? É isso aí... Vai... Bom... Vamos continuar então aqui... Mais gente pra compensar... Pô... Também vou falar contigo no final... Pode ser, vai... Mas no final... Um aguarde... Mas por quê? Um aguarde... Ah... É o cara que tá fazendo tudo... Se não fosse esportivo a gente nem tava aqui... Estamos aqui com o Jonatas... O primeiro lugar... Que história é essa? É Jonatas, Alberto... É tudo... É nada... Eu tenho um nome... Qual é teu RG? De velho... E eu tenho um nome... Que eu acho que não é de velho... Embora eu não seja muito novo... Mas qual é o teu nome assim... Completo no RG? Eu tenho o meu nome de forró... Que é Alberto Cardoso... Ah... E o meu nome que é usual... Que seria Jonatas Pozo... A junção disso... Alberto... Jonatas Pozo... Ah... E aí... O que tu viu... O que tu viu... Alberto... O que tu viu... É o Alberto... É o RG assim... É... O RG é 40... O que rola aqui... Tipo... A galera me conhece da escola... Então aquela coisa da chamada... O primeiro nome tá ali... Alberto... Aline... Qualquer coisa do tipo... Então quem me conhece... Na fase de adolescência... Alguns me chamam de Alberto... Embora em casa... Se me chamasse de Alberto... Quem é o Roberto? Ninguém sabe... É... O Jonatas... É... Eu não sabia... A gente tava no show... O pessoal... Alberto... Vai... Será que eu li errado... Vai Adal... Vai Adal... Velho Adal quase... É... O pessoal gritando uns negócios estranhos... Será que eu li errado... O nome dos caras... O que que tá acontecendo... Será que eu não sei ler... Acho que é um pouco dos dois... Não sei ler direito... Não sabia dessa história toda... Mas... Fala aí como é que é... Tá fazendo... Essa tour daqui... É... Algo de... Inusitado pra ti... Ou nada... Diferente do... Dia a dia... Cara... Não... O diferente do dia a dia... Com o Rage My Eyes... Tem sido porque a gente não faz isso... Há muito tempo... Então... Era um momento... É... É louco que é... Essa coisa da... Da... Desse meio que movimento de nostalgia... Que tá rolando... De... A galera quer reviver... É... Ah... Tava na adolescência... E viu Angra... No início lá do Urbaf... Aquele movimento que tinha o Xamã nascendo junto e tal... Ontem por exemplo... Na Opinião... A gente fez Floripa também... Foi massa... Mas ontem na Opinião... Realmente tinham muitos amigos meus que... Os caras que iam comigo na fila... De ficar retardado desde o meio dia... Bebendo... Vomitando na fila... Vocês tomavam vinho barato na cidade de baixo... É... Tipo isso aí... Tipo isso aí... E essa história todo mundo já contou... É... E aí era aquela coisa né... Fila do Opinião... Show de Metal... Passou o ônibus Via Mão... Via Mão... Piazada né... Piazada... Mas é muito louco que... A galera que tava lá... Muitos também... Fazendo essa relação de eu que tava junto... Pia na loucura... Tá... No palco dessa vez também né... É bem... É um momento bem massa... Sente um Pia realizado... É... É um momento bem massa assim... De... Tu é o cara que tu iria ver quando tu era jovem... É... Talvez... Mas... Inclusive eu ouvi... Como o Alberto tá velho... É... Tem esse lado também... Ah... Eu vou fazer a barba... Mas tá um velho... Que que tá... Atingindo os objetivos né... Que que tá... Não mas é... Tem... A beleza... É sênior... Tá tudo certo... Mas é... Mas não tá velho... Mas é... Tem um chão... Percorrido... É... Eu tenho um cabelinho branco... Não tem nada a ver com a idade... Branco do cabelo... Eu... Eu sempre agradeço quando o cabelo... Ele tá branco... Que ele ainda tá ali... Exatamente... Que ele cai... Eu penso a mesma coisa... Antes cabelo branco... Do que sem cabelo... É isso... O endorsement da manual... É... Todo metaleiro tem... Tem medo de... De perder os cabelos... Faz uma deixa... Um dia cheio... Eu até... Até faço uns... Prevenção ali... Já? É... Membros da tua banda já já... Ah... Pra prevenir né... Eu não quero chegar na... Na idade... Na minha idade... Sem nada né... Na sinceridade... Tem até membros da tua banda... Que tão me pedindo dicas aí... Mas eu não vou... Não vou revelar... É... Eu acho que ele não tá no ônibus... É... Não, não... Nenhum tá careca ainda... Então... As pessoas não precisam saber quem... É... Tem uns complexos que começam a rolar aí né... Começa a puxar pra frente... É... Começam... Aqueles caras... Eu chamo de emo involuntário... Eu tenho um amigo que ele usa os cabelos assim ó... Tipo... Tipo... E ele sabe quem é se tiver vendo os... Porque aqui ele é tudo careca... É tipo o Alckmin... É... Exatamente... Só que... O cara é um gurisão... 30 anos na cara... Não... Não... Não parece que ele é... 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 E aí não dá pra saber que é... Porque a cara... Parece que é o estilo... Ele tem os alargadores... Os negócios... Aí ele usa assim... E aí ninguém sabe que... Não... No caso... A testa... Ela era assim... Agora... O cabelo não tá caindo... A testa que tá ampliando né... Então... Ela era mais HD... Full HD... É isso aí... O cara vai ficando mais viril... Mais inteligente... Vai aumentando a testa... Descambando... Ficou uma loucura... É o collab pro... De Sérgica... Muito bom... É o collab pro OnlyFans... Não... Você tava falando antes com o Magnus... Ele tava falando com o Marcelo... Do Tchê... Eu tenho uma curiosidade... Que eu tenho uma guitarra... Que era do cavalo... Que era o guitarrista... Que mais tempo ficou no Tchê Barbaridade... Que é uma Gen... Da Ibanez... Olha só... E não sei porque ele inventou... De tirar um captador de imagem... E colocou um... Num lugar de um... E fez uns meshes... A guitarra de metal... Total... Um cara tocando no Tchê Barbaridade... Tchê Barbaridade... Tchê Barbaridade... Tchê Barbaridade... Eu acabei herdando uma das guitarras... Cavalo... Imagina tu chega assim... No Tchê Barbaridade... No Tchê Barbaridade... Os caras assim... Tchê Barbaridade... Quando me lembro dos... Pagos... É isso aí... É, bem... Pra eles... Eles têm a mesma linguagem que a gente... Só que em vez de eles falarem... Ah, isso é brutal... Eles falam... Isso é bagual... Isso é... Isso é grosso... Eles falam assim... Mas é a mesma coisa que a gente... Só com... Só com uma sonoridade levemente diferente... No caso de vocês... Nem tão diferente... É... Que vocês já estão chegando no... No meio termo... Isso aí... É... E esse é o caminho mesmo... Tamo junto... Tamo junto então... Dari... Grande vocal... Fala com mais gente aqui... Galera... Acho que agora é o nosso produtor mesmo... Eita, Lele... Fala aqui com os sandálias... E aí, rapazião... E aí, então... Felipe Sanders... E aí, rapaziada... E aí, como é que é... Tá vendo o teu empreendimento acontecer aqui... Sold out nos três shows... Como se sente isso... Como produtor... Cara... Primeiramente... É... É diferente, né cara... Porque a vida inteira a gente trabalhou com... Trabalhei como músico, né cara... E daí... Tu vê... Tu vê uma banda... Poder trabalhar... Ele tá podendo trabalhar com uma banda que... Que é... Que é... Um patamar que é os guris... E... 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 Que há potencial nisso, né cara... A prova viva estão sendo esses shows, né cara... Óbvio que o... Todo mundo tá com vontade de ver... Eu sou um fã... Eu sou um fã... Efervescente do Angra, né cara... De mil anos... O Rebuff... É um álbum que eu não tenho até hoje... Entendeu... Então... Eu tava com vontade de ver esse show... Então eu imagino que todo mundo tá tentando voltar... Então tipo... Eu acredito... Foi um espetáculo que se criou, né cara... Com o Rage My Eyes... Né... Ah... E aí finalizando com o Angra assim... Por isso tu sold out, né cara... Por isso sold out... Por isso tu... A gente consegue perceber nas músicas... Nas... Nas composições, assim... Então pra mim... Eu considero... O Rage My Eyes... Parece um parque de diversões... Um posto cheio de festinha, tá ligado... Perfeito... Perfeito... E a junção de coisas, né... A dar muito certo, né... Eu acredito que tudo em unidade... Tende a... Ir pro caminho correto... Tudo em... Separação... Divergência... Briga... Treta... Tende a... Todo mundo se dar mal... Eu acredito que o que a própria... Se deixar pra segmentar isso... Já faz assim... Sabe... É... Automaticamente bloquear a situação... Já faz com que ela não se crie... Entendeu... Exatamente... Então... Eu acho que a primeira coisa que... Que aconteceu foi essa junção de... Que eu acredito muito... Do som Brasil... Tá ligado... Porque por mais que a gente esteja falando de... E não é nem Brasil... É um som africano... Assim... Porque... O som é baseado em cima desse ritmo... Tá ligado... Em cima... Em cima desse... Que a gente fala... Do bombo uruguai... E tal... E... Mas é uma coisa muito africana... Então... A gente conseguir trazer isso... Pra música... Pro metal... Tá ligado... Que... Que é um... Que a gente tava falando antes ali... Que... Parece que as pessoas pensam sempre do mesmo jeito... Sabe... Óbvio que tem muitas bandas boas... Mas tu conseguir trazer um... Um... Um ritmo pra... Isso pra mim me pegou muito... Óbvio... Eu... Eu também... Eu sou amigo do Pedro há mil anos... Tá ligado... E... Eu tive... Eu tive esse... Esse approach com ele... Desde sempre... Tá ligado... Desde sempre... A gente se... Se curtia nos... Nos ensaios... Desde a época da Fighter Lord... Assim... E eu sempre... Fui... Fui de perto... Essas coisas acontecendo... Tá ligado... E aí... Eu falei pra ele... Cara... Isso tem que vir à tona... Tá ligado... Isso tem que vir cada vez mais... E trazer essa brasilidade... E sempre cumprir... Sempre... Entrando no trabalho... Sabe... E... Quanto menos a gente... Dizer que isso não funciona... Ou isso ou aquilo... A gente fizer... Acho que mais vai agregar... Tá ligado... Mais vai agregar... Pro nosso segmento... Que tá... Que... Não é uma coisa que tá na cara do gol... Não tá morto... Né... Ele tá morto... Pra... Pra... Pra TV... Pra rádio... Pra... Pra onde realmente aparecia... Tá ligado... Nem pro TikTok tá morto... Não... Não... Entendeu... Eu descobri isso sozinho... Então cara... É... Hoje eu vejo que... Que tá sendo canal de acesso... Que... Que... Pra as pessoas voltarem a ouvir... Com propriedade... Assim... Sabe... Esse tipo de som... Assim... Além de falar que... Com propriedade... Que é... Que é uma banda metal... Tá ligado... É uma banda metal... Que traz a brasilidade... Que traz o ritmo... Entendeu... Que traz a... A raiz... Entendeu... Então eu acho que... Isso floreia... É... É... Não é só falar de metal... É falar um pouco... Do que o Daúde vem... Sabe... Tu tem mais história pra contar... Né... Claro... Tu junta quem tu é... Porque assim... Não dá pra negar... Se eu quisesse fazer uma banda de forróis... Só forróis... Sem dúvidas... Sim... Eu já tive uma banda de reggae... Os caras reclamavam assim... Ah... Parece que estão tendo que tocar metal no reggae... Eu tava super tentando fazer só reggae... Entendi... Mas só por eu ser quem eu sou... Fazer solo do jeito que eu sou... Sei lá... Os caras já achavam que eu tava fazendo metal dentro do reggae... Assim... Totalmente de fora do metal... E pensa assim... Ah... Mas por que esse cara tá fazendo um som que não é brasileiro... Se ele é do Brasil... Por que ele tá fazendo um negócio assim... Que... Não tem nada a ver... O cara nasceu... Porto Alegre... Que é fazer heavy metal... Que é fazer rock... Não sei o que... Mas cara... É... A grande maioria a gente não faz ideia dessas ideias... A gente vai falar com um cara que realmente manja... O cara vai falar grego pra gente... Tá ligado? Exatamente... Agora tu vai falar com um cara... Pode ser gringo... Pode ser daqui... O cara que entende de rock e metal... A gente sabe tudo... A gente sabe como é que toca os negócios... A gente sabe... É a nossa linguagem, né? É a nossa linguagem... Então a gente também não pode reprimir isso... Então tu juntar o negócio da onde tu veio... Com o negócio de quem tu é... Fechou todas, tá ligado? Tu tá fazendo o som o mais verdadeiro possível... Exato, cara... E aí eu acho que os guris tem essa forma inicial assim... Que é a... A razão, né? E aí... Mas só que o cara tem que também ter as parcerias certas... Pra... Pra poder dar a alavancada, né cara? A gente tava num caminho... Muito, 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 muito legal assim... Era muito bom... Mas aí veio a pandemia no meio do caminho... Pra dar uma quebrada assim... Sabe? No ritmo, sabe? Mas... Veio... Veio muito... Muito bem a produtora assim... Nesse caminho... Pra... Pra eles fazerem o trabalho que eles tem que fazer... Que é... Pensar em composição... Pensar no próximo trabalho... Pensar no clipe... E... Deixar a gente fazer, né? Tipo... A gente também tá com vontade, sabe? A gente tem essa... Essa visão do público... Bastante assim... De como... Como a gente... Pode fazer essa cena voltar, tá ligado? Quem a gente pode... Chamar pra... Fazer parte disso, tá ligado? Então... É um super parceiro nosso, cara... A gente acredita pra caramba... Vocês me sigam aí... A Rage... Eu aponto pra ti como sendo a Rage mesmo... A Bravo... A Bravo... É... A Bravo é a produtora dele... E a Rage... É, cara... A Rage e a Bravo... A Bravo é a Rage... A Rage... E... Tipo... É isso, cara... A gente... Eu entendo desses anos todos de estrada que eu tenho... E... Eu vi que... Às vezes as pessoas não tem... Não entendem um pouco o acesso... Às vezes o acesso é tão fácil... Várias... Várias coisas... Várias casas... Vários... Meios de TV... E eu acho que às vezes... É... As pessoas não tem essa organização geral... A gente não aprende isso... É... A gente não... Não sabe disso... Na escola... Tipo... Quem sabe não compartilha muito... É... E a gente mora talvez num polo muito distante... Entendeu perto do que realmente acontece... Né... Então eu acho que às vezes... Falta esse direcionamento de carreira... Às vezes da galera... Pra... Talvez... É só um detalhe assim... Sabe cara... Tu entender que... A música é um negócio... Assim como qualquer outro negócio... Tu tem que tratar ele como... 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 Respeito assim cara... Que tem que voltar isso pra ti de alguma maneira... Sabe... E... E se tu não trata desse jeito... Ela não cresce sabe... Tu trata como hobby... Tu não... Então eu acho que... Tu tem que... Tu tem que... Ter sempre alguém pra trabalhar... Pra tu poder... Fazer tua arte... Porque é um monte de coisa que tem que fazer cara... Então... Assim... A Prova Metal tá aí... Né... Num novo momento... Da vida agora... Na volta... E... Acho que... Acho que tá tendo bons frutos né... Os três soldados... Tá sendo bom né... Parabéns a Abstract né cara... Porque na verdade... A gente só deu um apoio né cara... Vindo com a banda e... E... Trabalhando no nosso marketing... E... E ajudando... Mas Abstract são 19 anos de produtora né cara... Então a gente não dá pra tirar esse mérito... De... De uma produtora do nicho... Tá ligado... Ah... Que trabalha pro rock também... Há 19 anos... Então... É... A gente só tá vindo pra agregar... E... E... Que a gente tenha quase todo o final da semana o festival... Que a gente consiga voltar a botar o... Festival na praça da cidade... Entendeu... Pra... Pra todo mundo ver... Sabe... A gente sabe que é só uma questão de organização... E... O que a gente puder fazer pra isso... A gente vai fazer... Tá ligado... E a gente sabe que tu tá com a gente nessa... Claro... E o Ex-Maestro também tá... Tem que precisar de só chamar... Exatamente... E quem quiser também... É só colar... Só colar... Tem espaço no bus... Tem espaço aí... Vamos dar então... Vitor... Meu... Muito foda... Daqui a pouco a gente conversa de novo... Claro... Isso para os nossos comerciantes... Tá... Espera aí... Como é que é que tá entrando no mundo da... Produção... Dentro do metal... E fazendo sucesso... Cara... Coisas imusitadas... De começar logo assim... É... Na verdade... Cara... Se é um sucesso... É tudo da banda né velho... Eu... Eu... Só... Só... Tipo assim... Na verdade... O que eu vi... Com os caras do... Eu sou amigo do Francis... Do baterista... Infelizmente não está... Infelizmente não está entre nós... Mas ele tá vindo... É... Ele só tá nos Estados Unidos... É... Galera... Tretas absurdas de burocracia... Tentamos ao máximo... De burocracia viu... Não é nada pessoal... Tipo... Tá todo mundo feliz... Com o governo estadunidense... Menos o governo com ele... Superamos... Temos aquele cara ali ó... Que é um... Manda um salve... Manda um salve... Manda um salve... Vocês chegam nele né... Já vou trocar umas ideias ali com ele... E... Enfim cara... Assim... Eu só... Pô... Eu cheguei neles como fã né... Então assim... Comecei... Quando eu ouvi o I Cell... Eu me encarnei muito assim... Igual a gente... Quando começa... A gente pega um álbum assim... Que encaixa com a sua vida... E tal... Escutam o I Cell... É... E aí... Eu... Era amigo do França... Eu falei pro França... Cara... Isso aqui tá mal... E aí... Como é que é... Como é que... Como é que tá a banda... Não sei o que... Eu tinha certeza... Que era uma banda... Que já fazia uma grana... Sim... Aí eles... Não... Não sei o que... Eu posso ajudar... E comecei a fazer pequenas coisas... Assim... E aí... Logo em seguida... Eles abriram... Rolou... Já no meio... Foi pelo Picardinho... Da Abstract... Conseguiu eles... Foda... E... Pena que eu não tava lá... Eu fui no... Do Rock in Rio... Aí eu perdi essa... E aí... A gente... Eu comecei a ajudar coisas... Com eles... Com coisas pequenas... Planilha... Né... Falar com o pessoal de direitos autorais... Pra organizar essas coisas... E tal... E... Na pandemia... Aí veio a pandemia... A gente tava começando a... Tentar organizar uma turnê... Abrindo um Halloween... No Mestre Europeu... Em 2019... 2020... E aí... A pandemia bateu... Assim... Até perdemos... A galera da banda... Até... Uma grana que eles tinham... Conseguido com Iron Meeting... Eles investiram isso... Perderam essa grana... Então assim... Cara... É assim... É toda hora... É muita pancada... Como é que perdeu... Não sei se... Porque a gente... A gente fez uma parceria... Com uma... A gente... Eles... Né... Eu não tava assim... Muito ativo... É... Eles fizeram uma parceria... Com uma produtora italiana... Que era a produtora... Que ia botar eles pra pretor... E aí... Bateu... A pandemia... E não tinha como... Não tinha como continuar mais... É... Tipo... Mas aí... Acabou tudo... E tipo... Foi uma grande... Não tem reembolso... Não tem reembolso... E... É... Isso aí até é uma questão... Assim... A galera lá... Eu achei... Eles fizeram um gostinho... Assim... Ah... Tem uma... Até eu entrei também... Tentei falar com os caras... Não sei o que... Tem uma... Tá... E eles... Eles devem ter tomado ferro também... Bem... É... Então assim... Quando eu vim... Foi uma época também de compreensões... Assim... Eu já entrei em umas ciladas... Assim... É... 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 Aí... Ah... Não tem dinheiro pra devolver... Sim... Mas a gente conseguiu... Deu um jeito lá... Sim... Mas por pouco... Por pouco... E cara... Assim... Pra mim como fã... Foi muito chocante ver... Assim... Entrar na realidade dos caras... E ver como banda... Assim... Que tem... Né... A qualidade que eles têm... O nível... Ouvindo os caras... Eu me... Senti... Como eu me senti ouvindo... Os grandes álbuns do Iron Man... Do Metallica... Assim e tal... E... E aí você vê que não... Pera aí... A realidade dos caras é outra... Eles fazem o amor mesmo... E pra eles assim... Se faz um show que... Se sai do zero a zero... É uma grande vitória... Sabe... Aí eu não... Pera aí... Vamos ver como é que tem... Se tem um jeito de mudar isso... Aí... Enfim... Os caras são gêmeos... Durante a pandemia os caras pararam... E fizeram um EP... Monumental... São... Vamos traduzir aqui pro pessoal... Zero a zero... Posso falar... O zero a zero... Que ele tá querendo dizer... Tipo... Tudo que tu investiu... É tudo que tu gastou... Então... Não... Não ganhou nada... Isso... Mas também pelo menos não saiu no prejuízo... É uma realidade... Querendo ou não... Não vamos... Romantizar o negócio... Vamos falar a realidade... Grande... Esmagadora... A maioria das bandas de metal no Brasil... Vive isso diariamente... Sai no zero a zero... Isso quando não sai perdendo ainda... Sim... Quando não sai no 7 a 1... É... Não sai no 7 a 1... Aí... Só de tu... Fazer todo esse trampo... Olha toda essa equipe... Dá uma... Uma geral... Assim... Imagina tudo de gasto... Show profissional... É isso aí... Se tu fizer menos que isso... É aquele show que tu vê... Assim... Fulaninho... Som ruim... Os caras até tocam bem... Mas... Microfonia... Bateria... Tudo errado... Aí tu quer fazer um negócio profissa... É um investimento... Às vezes... Muitas vezes sai no Preju... Ou no zero a zero... Que nem tu tá falando... Aí os caras ficam felizes... Que é... Pelo menos a gente... Tocou e apareceu... É tanto amor pelo negócio... Que só de não gastar... O cara já fica muito feliz... É... E aí o... O ganho do negócio... O Luiz olhou e... Pera aí... Isso tá errado... Tá ligado... Os caras tão trabalhando de graça... Isso... Exatamente... Sou contra trabalhar de graça... Eu acho... Trabalho voluntário é um negócio do caralho... Muito fácil... Muito... Mas eu acho que... Todo mundo ideal... Não deveria existir trabalho voluntário... De ganhar... Se ajudar de alguma forma... Que todo mundo ajuda... Todo mundo ganha... Mas enfim... Aí a gente... Cara... Aí eu... Comecei... Depois que chegou o Sambas... Teve a ideia do DVD... Se aproximou... Pelo Pedrão... Baixista... Aí... O Francis falou pra mim... Cara... Chegou um produtor... Foda e tal... Ele quer fazer... Uma parceria com a gente... Pra fazer um DVD... Acho que vai demorar pra caralho... Porque a gente não tem grana... E tal... Aí eu falei... Cara... Vamos ver... O que a gente faz... Vamos levantar quanta grana... E vamos ver... Uns investidores... Aí o Francis... Ah cara... Mas a gente não tem investidores... Não sei o que... Eu falei... Cara... Tem pelo menos eu... O cara... Nunca tinha pensado... Na vida... Aí eu falei... Vamos ver... Aí a gente fez acontecer... O DVD... Sabe... O Alfredo... Você deve ter ficado muito feliz... Quando tu disse... Eu ia ficar muito feliz... O Francis é uma pessoa... Que não existe... Ele disse... Não cara... Eu não quero... Não quero abusar... Da nossa... Eu não quero que você faça isso... Só porque... Ele ainda ficou com... Não... Ele tentou me convencer... É quase um tentar... Me convencer... Não fazer... Mas eu não... Como fazer... E aí... Eu comecei a... Conversar mais com eles... Fazer mais reuniões... Entender... Fazer mais... O planejamento financeiro da parada... E... Pegar os contatos deles... E assim... É normal... Os caras são fortes... Os caras estão na cena... Há muito tempo... Eles conhecem muita gente... São muito queridos... Aí eu falei... Comecei a ligar pra galera... Falar com o Santos... No momento... Os contatos... E aí... Daqui a pouco... Fechamos... Três shows... Então assim... A gente fez uma parceria... Também... Um lado de matemática... Um lado de matemática... É... Ele me explicou lá... Eu mostrei na casa dele... Ficou só falando... Falou muita coisa... Mas... Mas ele... Uma matemática... Bem complicadinha... Isso... Então eu fiz uma parceria... De investimento... Com a outra produtora... Né... De... Vantagens... Mútuas... Né... E aí... A gente... A gente botou... Para a proposta... Para o Angra... Como... Esses três shows... O Rage My Eyes... Tinha que ser uma rede... Exato... E a gente... Só vai conseguir... Bancar tudo isso... Nessa tour... E tudo mais... E vai ser uma... Uma tour lucrativa... Porque tipo... Vendeu tudo... Então assim... A gente tinha... Nas planilhas lá... O cara faz vários cenários... Né... Os cenários... Terra arrasada... Até o cenário... É... De lucro... Assim... Foi o melhor cenário... Vendeu tudo em todos os shows... E... O Angra... Puxa tudo... Puxa muito show... Mas o... O Rage My Eyes... Também... A gente tem... Uma galerinha... Principalmente em Porto Alegre... E... Fizemos também... Paralelo a nossa... Parte de... De funcionamento... De redes... E tudo mais... E... Acho que... A junção de coisas ajuda... Porque... Que nem a gente tava conversando... Teve outros shows do Angra... Nos mesmos lugares... Que não tava tão... Sold out... Sim... E aí... Mais a Rage... Mais... Eu quero muito dizer... Que eu ajudei... Não sei se ajudei... Ajudou... Ah... O cara do metal tá lá... Não sei o que... A gente tinha um público mais jovem lá... Tá ligado... Acho que de pouca influência minha... Sim... Galera... Assim ó... O cara do metal... É o futuro do metal... Por que que esse cara tá com a gente aqui... Exato... Eu fico... Eu fiquei tão feliz... Velho... No dia que eu te vi... Te conheci... É... Porque eu falei assim... Cara... O mundo tem... Tem jeito... Assim... Tem gente... E eu falei... Não velho... Vamos trazer esse cara pra perto da gente... Porque é isso... Velho... A gente precisa ter... Essa coisa assim... Ah velho... Metal não é uma parada que é pros veios... Ficar aguardando pra eles... E falar assim... Ah... Pro filho dele... Ah... Cara... A música é uma coisa maravilhosa... Certo... E a gente tem que... Assentar as mãos... E fazer acontecer entre as gerações... E fazer acontecer entre os estilos de música... Certo... E é isso cara... Música é vida... É isso aí... Doei que tem 15 anos... 12 anos... Forma uma banda já... Tá com terror no colégio... Assusta as diretoras... Faz o que for... É... Manda todo mundo pra correr ali... Te garanto que vai ganhar muito fã... Fazendo isso... O negócio é fazer acontecer... A gente só ganhou... O festival de banda do colégio lá... Quando teve Roda Punk... Teve Paredão da Morte... Ah... Que massa... Aí os... Pessoal assim... Os jurados... Ah meu... Não tem como não dar o prêmio pra esses caras... Tá louco... Os caras tudo batendo cabeça... Nosso amigo ali... Tá ligado... Façam isso ó... Fica a dica ó... É... E chama cara... Esse mundo aí... Cheio de problema... Todo mundo tem um monte de problema... O metalheiro... E é o cara que vai pro show... E bota pra fora assim... Essa agressividade... Esse negócio... De um jeito super sadio... Saca... Vai lá... E aí... Parece que a galera tá se batendo geral... Mas se alguém cair no chão... Alguém vai lá... A gente ajuda a levantar na hora... Saca... A galera tá se apoiando ali... O tempo inteiro... E... E curtindo... Saca... Ao mesmo tempo... Arte... Música... E é muito caro... A gente tá falando aqui... De profissionalismo... Grandes investimentos e tal... Mas... Não que isso seja um empecilho... Pra quem não tem nada... E quer começar... Eu sempre digo... Cara... Tu quer comprar uma guitarra... Qual é a ideal... Tu não vai saber... Tem que ter anos de guitarra... Pra saber qual tipo de guitarra... Pega mais barata... Que isso não seja um negócio... Pra te frear... Pega qualquer guitarra... Pode pegar ali... Tem milhões... Ah... Não tem baterista... Ah... Bateria é caro... Faz bateria programada... Faz um show ali... Bota um pendrive... Toca por cima da bateria programada... Cara... Vira os baldes da sua casa... Toca no balde... É sério... Tem gente que faz isso mesmo... Tem gente que faz isso mesmo... Tem gente que faz isso... Daqui a pouco alguém te vê... Ah... Eu sou baterista... Ó... Tu tem uma bateria? Tenho... Ah... Já começa... Se tu quiser mano... Começa lá embaixo... Vai subindo... Que nem todo mundo... Todo mundo é assim... Tá ligado... Então... Não tem mistério... Façam aí... E tal... É meter a cara... Nova geração... E tudo... Mas aí é tudo na vida... Não é só na música e tal... Tudo você mete a cara... Você vai tomar um tanto de porrada... É... E o negócio é você seguir fazendo... Sabe? Você segue fazendo... Você vai dando um jeito... E as coisas de um jeito... Elas vão se encaixando... Mas nunca vai ser fácil... Exatamente... Nunca vai ser fácil... E o Schwarzenegger dizia assim... O que diferencia o campeão do fracassado... Não é as derrotas... Todo mundo tem derrota... É... Quantas vezes tu tá disposto a... Tentar de novo... A ser derrotado... Tá ligado? O cara que não desiste... Ele vai ser derrotado... Derrotado... Uma hora ele vai ter uma vitória... Uhum... E essa vitória... Já... É... Justifica todas as derrotas... Com certeza... E aí o cara é campeão... Por exemplo... Numa competição... No mundial... Assim... O fisiculturismo... Que era o caso dele... O cara perdeu ou perdeu... Mas depois que ele ganhou... Ele é o campeão... Não importa quantas vezes ele perdeu... Tá ligado? A mesma coisa... Vale pro metal... E as vezes... Pra começar... Pra ser vencedor... O cara não precisa ser campeão... Sabe? O cara pode ser vício... O cara faz o terceiro... Exatamente... Eu tive milhares... De bandas de metal... Fracassadas... Numa época... Todas as bandas... Do pessoal da minha idade... Eu tava... Eu era... Alguma coisa... Baixista... Vocalista... Tocava... Sei lá... Triângulo... E é tudo experiência... Ele ia meter a cara... Isso aí... Fazer acontecer... Tem uma frase do Rock... Que é a frase que eu mais gosto do Rock... Tá no filme Rock Balboca... É... Que ele diz pro filho dele... Ele deve reclamar... Assim... Ah... Porque você... Uma sombra... Cara... A vida é difícil cara... Exato... E aí ele fala assim... E a vida... Não é uma questão... De... Quanto você consegue bater... É uma questão de... Quanto você consegue tomar... Exatamente... E seguir adiante... Perfeito... E é com essas então... Que a gente... Ah... Acaba aqui... Só vamos dar uma... Trocar uma última ideia aqui... Thiago... Ops... Estragamos o vídeo... Pode não ser um membro oficial da banda... Tem anos de cena aí... A gente... Tá na tour... Junto com a banda... Beleza pura... Beleza pura... Nós das fritas... Nós das fritas... Mano... Tá ligado... Tu é de crema... Ó... Nossa... Teu óculos... Genial... Que você fala... A galera gostou do óculos... No post... É... No vídeo lá... O pessoal comentou do óculos... Que ele tá falando... Dos pratos ali... Ah... Mas eu tava de óculos... Tá ligado... Tá ligado... O bagulho tá ligado... Um salve aí pro Criso... Tá ligado... Não sei se eles vão ver... Se eles verem... Eles tão ligados... Mas ó meu... Como é que tá sendo aí... Se é o batera do Rage... Contratado por esses... Três dias... Assim... Já fez uma tour que nem é essa... Eu já fiz... Fazer um... Alguns anos que eu não fazia né... Mas eu já fiz algumas tours... Já com a minha antiga banda... Asta Fix né... A gente viajou pra Europa... A Chile... E tal... Eu não foi... Não sou um... Um cabaço... Nesse estilo de... De vida né... Mas o cara... É... Cansativozinho assim né... Mas vai dar pena... É... Mas o cara vai pegando o jeito... Na real... Agora... É só três shows né... Então... Quando o cara começa a pegar o jeito... E termina... Então... Então é... Mas tá massa pro caralho... Os shows são do caralho né... E a equipe é muito foda né... A equipe é muito boa... E a galera me tratou super bem né... Então o cara se sente super a vontade... Pra fazer o trampo... Né... E... Tá sendo massa pro caralho... Só a partir... Né... Só aproveitando os luxos... Que o Heavy Metal nos proporciona né... Algum comentário assim... Que tu quer fazer... Pra finalizar esse... Longo vídeo... De... Tour pelo ônibus... Galera... É isso aí cara... O bagulho é Heavy Metal... E... Uma puta de ostentação... Ah... Que é divulgado as outras bandas... Acho que... Ah... É massa né... É... Divulgado talvez o trampo do estúdio né... Que eu tenho estúdio também... Eu trabalho bastante com gravação... Então... Bastante bandas me contratam pra fazer... Inclusive... Eu ir gravar lá... Lá no estúdio né... Então inclusive... As bateras do... Álbum da... Última EP da Rage My Eyes... Foram gravados lá... No Black Stock Studio... Lá em Caixa do Sul... E... Pelo Francis... É... Pelo Francis... Então... Eu fiz a... Dream Tech né... Eu ajudei a afinar... É... É... Não é o caso... É... O Francis... Na verdade... Foi sempre eu... Por isso que eu tô... Não... Fala que eles acreditam... Não, não... O Francis é fudido... É... Eles não podem ser... Mandar um abraço pra ele também... O Francis é muito foda... É... E agradecer também... Pela indicação... Foi ele mesmo que... Indicou pra fazer o trampo aí... No lugar dele... E... O que que era... Ah... Falar das minhas outras bandas... É... Eu tenho uma banda instrumental... Que se chama... Atomic Elephants... Ele é bem louco o som... E... Bom... Tem mais... Um milhão né... Mas a guitaria mais nativa... Seria essa... Seria essa... E a Keep them Blind... Também tem uma banda de... De Trash... Com os locais... Ligos também... Lidural e... E Canário... A gente criou uma... Denominação... Fique... Mas é isso então... É isso aí galera... Muito obrigado aí... É isso aí...